Você já notou que hoje tudo está complicado? Pois é, esse é o adjetivo da moda. Impressionante como o adjetivo complicado invadiu gloriosamente os nossos textos. Você quer saber como é que está o trânsito? Ah, na Avenida Brasil está complicado. Ah, na Lagoa é complicadíssimo. Ah, lá sabe Deus onde? Muito complicado. E a gente não sabe se o trânsito está parado, lento, intenso, engarrafado, o que for. Hoje não há mais gradação, tudo é complicado. Outro dia eu vi, ah, é complicado entrar na comunidade e tal. Que complicado, é fácil, difícil é sair. Quer dizer, o complicado virou bagunça. Quando a pessoa diz, por exemplo, a coisa está complicada, é a famosa informação zero. Porque coisa já é uma palavra super hipergenérica. Me lembro de ter aprendido quando eu era aluno, que não se deveria usar a palavra coisa numa redação, já que ela caracterizava a pobreza vocabular. Como a gente costumava brincar, coisa substitui o quê? Qualquer coisa. E diz o quê? Coisa alguma. Ou seja, coisíssima nenhuma. Virou até superlativo, virou verbo, estão coisando, você imagina o que você quiser, do mais puro ao mais profano. É impressionante, gente. Essas palavras super genéricas, elas no fundo, no fundo não dizem nada, e cada um interpreta como quer. Eu já vi coisas do tipo assim, ah, é complicado se machucar às vésperas da final. Não tem nada de complicado nisso aí, gente. É desagradável, é ruim. Só isso. Portanto, vamos dar um descanso para o complicado também. Está merecendo. P passa que no fundo, até o quarto. P acontece, gente. Legenda Adriana Zanotto